A maior feira agrícola da América Latina, a AgriShow, é a vitrine dos grandes lançamentos. E a minha companheira, a jornalista Lília Munhoz, estava lá e conversou com a CEO da Romancine, que fala de uma novidade voltada ao bem-estar animal. Vamos conferir. E a AgriShow é palco de grandes lançamentos em vários segmentos do agronegócio. Ao meu lado está a Lu Romancine, CEO da Romancine, que também está trazendo novidades aqui para essa edição. O que vocês estão lançando, Lu? Nós estamos lançando um tronco voltado para o bem-estar animal, com a assinatura da Adriane Zarte, que hoje é o Papa no Brasil sobre a questão do manejo nada nas mãos. Então, nós juntamos todo o know-how que o meu pai, toda a expertise que o meu pai tem como pecuarista, junto com a questão da Adriane Zarte. E aí lançamos esse tronco, que está disponível no nosso stand, na cor normal, e também fizemos um rosa para as mulheres, para homenageá-las. Que bacana. E por falar nas mulheres, como que você está vendo o movimento, né? A AgriShow para elas tem um espaço exclusivo e vários outros eventos também, que você está participando, inclusive. Como você está vendo a participação das mulheres aqui nessa edição? Bom, a cada ano nós vemos o número de mulheres aumentando, né? Em todas as feiras. E aqui na AgriShow, com esse espaço dedicado para elas, que começou no ano passado, nós estamos apoiando, esse ano apoiando novamente. E nós vemos que cada vez mais, em cada edição, está vindo, os pais estão trazendo as filhas, as esposas. Enfim, eles estão instigando aí a questão da sucessão. E isso, para nós, é muito importante. Como que você está vendo essa edição da AgriShow em termos de negócios, né? O momento que o agro está vivendo atualmente? Lili, eu falo que nós temos que nos reinventar, né? Uma boa empresa, ela está preparada para os momentos de crise. E nós falamos que é um momento difícil, porque nós pegamos uma baixa do ciclo pecuário, pegamos uma mudança aí na questão do governo, essa instabilidade política, essa polêmica que teve em torno da AgriShow. Mas, nós não podemos reclamar, né? Eu falo que, como nós oferecemos um bom produto, nós conseguimos manter as nossas vendas. Então, a gente acredita que vai sair daqui satisfeito com o resultado. Muito bom. E ao longo do ano, né? Qual a expectativa de vocês também para negócios, para participação em outras feiras? Bom, a nossa expectativa é sempre otimista, que vai melhorar, né? Todo brasileiro pensa assim. Mas nós estamos com os pés no chão, nós estamos investindo cada vez mais em tecnologia, investindo em produtos novos. O nosso planejamento, ele continua constante, inovando sempre. E a gente pensa que esse cenário logo vai ser revertido e a gente vai continuar crescendo. Ótimo, então. Muito obrigada, Lurro Mancini. Ilha Munhoz, direto de Ribeirão Preto, na AgriShow, para os canais Terra Viva e Agroamais.